Aproveitando essa imagem que está aqui no nosso cenário, essa imagem tão marcante do grande, do saudoso Gonzagão, vamos falando aqui, vamos para o Nordeste, até por causa dele mesmo e por causa do que a gente vai apresentar, vamos lá para o Nordeste falando num versinho de Zé da Luz que diz assim, três mulher ou três irmã, três cachorras da molesta, eu vi num dia de festa no lugar Puxinanã, a mais velha, a mais rebusta, era mesmo uma tentação, mimosa fulor do sertão que o povo chamava de Augusta, a segunda, a Guilhermina tinha um zóio, oh, mardição, matava qualquer cristão o zoiar dessa menina, o zóio dela parecia duas estrelas tremendo, se apagando e se acendendo em noite de ventania. A terceira era a Maroca, um corpo muito mal feito, mas porém tinha nos peito dois cuscuz cuscuz de mandioca. Não, dois cuscuz, dois cuscuz que por capricho, quando ela passou por eu, minhas ventas se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. Depois, pensando comigo assim, se foi para o Sinanã, qual era o que me agradava, escolhendo a minha cruz para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos dois cuscuz. E aí, então, Zé da Luz. Só que no caso aqui, não é três mulher, não, são sete meninas e fala mansa para vocês! Sabe de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé? Sabe de noite eu vou, dançar o coco e arrastar o péssimo! Sabe de noite eu vou, bonito, eu vou pra casa do Zé? Sabe de noite eu vou, dançar o coco e arrastar o péssimo! É o seu planeiro, e o seu agonelhinho, meu filho! E a beleza de Maria, ela só tem pra dar O copinho que ela tem, seu andar e quebradinho mexe com a gente E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, simbora! E ela nem nem, pois ela vem dançar o coco e eu vou lhe arrumar na umbigada já ganheu seis! Agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete umbiga da seteira que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete umbiga da seteira que eu dou Simbora! Sábio de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou Dançar o coco e arrastar o pé Simbora! Sábio de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou Dançar o coco e arrastar o pé Simbora! E a beleza de Maria E ela só tem pra dar o coquinho que ela tem Seu antar e quebradinho mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem Simbora! E ela nem nem E ela nem nem Pois se ela vem dançar o coco Eu vou lhe arrumar A brigada já ganhou seis Agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete umbiga da seteira que eu dou Sete meninas, são sete pulou São sete umbiga da seteira que eu dou Simbora! 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 Muito obrigado. Muito obrigado.